A NBA distribuiu suas premiações Pode-se dizer que ganharam vários azarões O契約 que foi draftado só na segunda rodada Hoje foi eleito o melhor da temporada O quinto estrangeiro a levar o prêmio Pra quem já foi meme, o Joker já foi Joker, já é gênio Primeiro pivô a ganhar desde 2000 Quando o destaque foi o Shaquille O'Neal Alguns até se perguntavam pra que serve o pivô Só vê o que o Sérvio jogou Gandalhões não tão só no rugby Nicola deitou no Nuggets É só ver quantas buckets ele marcou Mesmo sem Jamal Murray jogou pro grupo Participou de todos os jogos e fez chover no triplo duplo E na Carolina do Norte nasce o novo duque Lá onde Michael é rei Lamella é o melhor hook Espero que ele não se machuque e possa levar Alegrias pra Charlotte e pro papai Lavar E de melhor defensor quem levou foi um francês Rudi Goubert ganhou pela terceira vez Diz a lenda que se ele levanta a mão pro céu Dá um toco no topo da torre Eiffel No Thadiers tem outro que já é craque no nome Jordan Clarkson foi eleito o sexto homem Joga com a camisa 00 pra mostrar que não importa de onde cê vem Tem que saber chegar Faz tipo Forrest Gump, senta no banco Mas quando corre pega no branco E eu quero ver parar Outro jogador estupendo que dá orgulho vendo Um jogador com mais revolução, Julius Randle Ninguém esperava que o Knicks ia chegar e chegou Graças ao crime e ao Tom Thibodeau Que veio pro Knicks e calou Quem duvidou pela segunda vez eleito o melhor treinador Esse ano provou O que tá escrito no livro sagrado Os humilhados serão exaltados 2021 foi bem atípico Tudo pode acontecer Quem será que vai vencer? Deixa a bola rolar Quando acabar a gente vê Play! A Bíblia 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 A